Vamos lá então, pessoal, para a terceira questão dos vídeos, a questão de número 28 da prova dos biomédicos do concurso da CETESB de 2009. Sobre o grupo denominado coliformes fecais, é correto afirmar que são bactérias? Letra A, gram-positivas. Letra B, obrigatoriamente patogênicas para o homem. Letra C, inibidas a temperatura de 44,5 graus Celsius. Letra D, incapazes de crescer em meio de cultura adicionado de bile. Letra E, capazes de fermentar a lactose com produção de gás. Bom, essa é uma questão então específica para a identificação de um grupo de bactérias que fazem parte dos coliformes fecais. Nós temos os coliformes, que são três grandes grupos de bactérias, que são as Escherichias, Enterobacter e Clebisiela. Esses três compõem o que nós chamamos de coliformes totais. Os coliformes fecais são apenas as bactérias do grupo das Escherichias. Então, tem Escherichia coli, tem aquelas lá, Escherichia enteropatogênica, enterotoxigênica. Essas são os coliformes fecais, porque são principalmente encontradas nas fezes. E elas têm umas características importantes. E vamos verificar essas características com base aí nas alternativas. A letra A, que fala que elas são gram-positivas. Não, os coliformes, sejam totais, sejam fecais, são todos gram-negativos. Letra B, obrigatoriamente patogênicas para o homem. Não, elas são capazes de infectar qualquer mamífero. Então, pode ser homem, cachorro, gato, rato, camundongo. Eles têm a capacidade de causar problemas no intestino. Então, a letra B também está errada. Letra C, inibidas a temperatura de 44,5 graus Celsius. Não, essas bactérias, coliformes fecais, são termotolerantes. Então, a 44,5 graus Celsius, elas ainda continuam realizando seus processos metabólicos normalmente, fermentando lactose e fazendo todos os seus efeitos aí, que normalmente ela faria em uma condição de crescimento normal, que é de 35 a 37 graus Celsius. Letra D, incapazes de crescer em meio de cultura adicionado de bile. Errado dos métodos de identificação dos coliformes fecais é a utilização de um caldo chamado de CVBBL, que é o Caldo Verde Brilhante Bililactose, que é um caldo seletivo. Ele é capaz de selecionar as bactérias que fazem parte do grupo dos coliformes fecais e inibir as outras, por decorrência da bile. Ela não é inibida por bile, esses coliformes fecais, então a letra D também está errada. E letra E, capazes de fermentar a lactose com produção de gás. Isso está correto. Isso é uma característica muito comum dos coliformes fecais, que é fermentar a lactose e produzir gás. Tanto é que a maior parte, as bactérias que estão no nosso intestino grosso, as E. colis, elas vão fermentar a lactose, que é proveniente da nossa alimentação, por isso que a gente solta gases, que é por decorrência dessa fermentação de lactose. Então, a resposta correta para essa questão é a letra E. Capazes de fermentar a lactose com produção de gás. Beleza? Daqui a pouco a gente continua com as questões. Até já!